Olá, boa noite! O Interior Acontece está de volta. Começa hoje em Campos o Festival Doces Palavras. O evento ocorre no Palco Lamparão, na Casa de Cultura Vila Maria e na Cafeteria Vila Maria. A programação conta com o lançamento de livros, exposições e rodas de conversa. Tudo regado pelos doces típicos da cidade, com destaque para o tradicional chuvisco. Além disso, haverá shows às 9 da noite no Jardim do Liceu. Hoje com Carine, amanhã com Lenin Moraes e domingo com Matheus Nicolau. A ACIAP de Barra Mansa realiza hoje a premiação dos melhores do ano. A votação foi popular nas categorias Comércio, Agropastoril, Indústria e Serviços. Os vencedores serão conhecidos já já às 7 e meia da noite. Amanhã também é dia de vacinação antirrábica. Vamos ao telão para ver em Barra do Piraí, com poços volantes nos bairros Areal, Boa Sorte, Morro do Gama, Cantão, Parque Santana, Santana da Barra, Chalé e Carbocálcio. Também tem vacinação em Itaguaí, com postos em escolas e também unidades de saúde do Centro, Vista Alegre, Engenho, Jardim América, Monte Serrá, Vila Ibirapitanga, Parque Paraíso, Califórnia, Estrela do Céu, além da Praça do Santana. Os alvos são cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Essa edição fica por aqui, mas fique ligado nos intervalos da nossa programação, porque tem muito mais.